Música Deputada, a bancada da CNRT preocupa o serviço secretário-estado, comunidade Timorã e Raíli Ur. Tamba o governo nomeia a ONU, vice-ministro, negócio estrangeiro na cooperação. Mas beto a Dadaunê, Timorã-Cirnebe e a Portugal continuam a soro problema. Também deputada Né, suzerba governo, rodita o atenção na questão Né, Né, belebuca solução na Timorã-Cirnebe e a Diaspora. Condições, Itani, trabalhadores, Itani, alim, Timorã-Cirne e Portugal, que continua, Sirabalo, Serrela e Estrada. Há lá, Tene, decreto-lei 77 de 2022, Nebe, governo, Raçai, Rodi Hill, Itani, secretário do Estado, Ida, Rodi, tal, tem a ousa para depois, Rodi, ajuda, Rodi, resolve a situação Né, nilalauktona, Rennebe. Que Itani, maluco, Sirabalo, se continua, Toba e Estrada. Se continua, Ren, ajuda os russos, Cursos Vermelha, na Sauna-Baninha. Que Itani, saia da Tamag, Itatu, saia da Tamag, Itatu, saia da Tamag, Itatu, saia da Tamag, Itatufoba, Itani, População, Serrela e População, Serrela e População, Serrela e Povo, Sirabalo, Precisa, Né. Nebe, por favor, Rida, a russos para depois, taurela atenção, filhafale, Itani, maluco, Sirabalo, 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 Se continua, Rela e Estrada, Irra, Portugal, Né. Sirabalo, ela merece sim a situação Né, roda e tempo na roca, Né. Itautu, tu sente, Itautu, tu atenei. Itautu, tu liutiana e a governação, Ida, Nebe, Ida, tem que sair preocupação nacional. Porque o look Ita-Halufu, Ita-Hacara, o Curacica-an, la promete, vai tener o ansia, dengata-abamberio, o Curacica-an, Tia, Ruta, saia da Ligua. O bolo, Ida, é judeu, Nebe, saia da Ligua. Ia, Tinaringua, Ruanulor Singua, o 8º Governo Constitucional, decide, o decreto da Secretaria de Estado, Comunidade Timor-Ruan e Rai Lur, a tutaumata na Timor-Ruan Sira e a Diaspora, tam a Siramos, contribuirá aceitas na Estado Timor-Leste. Enquanto o orçamento, o NB prevê a Secretaria de Estado, Comunidade Timor-Ruan, na Diaspora e a Tinane, a multa dolar americano, Tocón Ida. Aderes Menes, Jame dos Santos, Jemen.